Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui no Detran de Minas Gerais, na hora de vistoria do carro. Tô com um carro com nota fiscal, nota fiscal de compra, tudo certinho, carro homologado, não vem com pneu ranflete, não vem com pneu ranflete, o carro de fábrica. Pensa bem, o carro vem com kit de reparo, pra colocar, um kit de reparo original, ó. Vem com bomba, com tudo, e eles estão negando a outra liberar o documento do meu carro. Dizem que eu tenho que colocar estepe, chave de roda no carro. Dizem que eu tenho que colocar tudo isso, um carro que eu tô com a nota fiscal dele ali, não vem com isso, carro homologado pro Brasil. Se fosse um serviço de despachante, já tava pronto. Mas como é o meu carro, como é o carro que eu venho sozinho, venho sozinho dirigindo, agora tô me pedindo pra colocar um estepe num carro que não vem, ferramenta num carro que não vem. É isso que acontece no Detran de Minas Gerais, o Detran de Minas Gerais. Bacana? Eu vou colocar isso aí no ar aí, pra vocês tirarem as suas próprias conclusões.